Fala galerinha, tudo tranquilo? E quem está falando é o Cooper Colored E hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo resposta Respondendo a pergunta que todo mundo me pergunta Notebook serve para jogos? Qual notebook eu compro? Bom, resposta é curta e grossa e na lata Não, notebook não serve para jogos salvo raras exceções Por que não serve para jogos? Ele não tem a refrigeração adequada Jogo é uma coisa muito exigente quanto a máquina, tá? E o computador precisa refrigerar bem pra poder aguentar um jogo Ter uma placa de vídeo boa e refrigerada pra poder aguentar o jogo Notebook não tem isso Ah, mas Cooper, eu comprei um notebook que tem placa off-board Cara, a placa off-board que vai no seu notebook não se compara com aquela placa que vai no desktop Você viu o tamanho dela? Você viu quantos coolers ela tem só pra manter ela refrigerada? Cara, não é a mesma coisa Você pode até rodar alguns jogos pesados no seu notebook Mas repara o quanto ele esquenta Não é a mesma coisa, gente Você vai acabar com a sua placa-mãe O chipset da sua placa-mãe vai pular pra fora, cara Você vai ter que depois fazer uma solda BGA nesse seu chip de vídeo Notebook não é feito para jogos Ah, Cooper, você falou que tinha algumas exceções? Sim, existem alguns notebooks que são feitos para jogos Tipo o Alienware, aquela marca que chegou agora no Brasil Legal, ele é feito pra jogo, ele é parrudão Só que ele custa R$7.000, eu acho que o mais barato, se eu não estiver falando besteira R$7.000, com R$7.000 você monta um desktop Ultra monstro para poder jogar seus jogos aí Rodar GTA V no máximo Com um desktop de R$7.000 Certo? Tudo bem, você perde a mobilidade O notebook pode te dar Eu acho o Alienware uma coisa linda Porém, não sei se vale a pena gastar todo esse dinheiro nele Se você precisa se mover muito Se você precisa se locomover e jogar Tudo bem, e tem dinheiro, evidente Compre um Alienware Tirando o Alienware, nenhum notebook desses é feito para jogo Jogos leves, tudo bem Você até roda no seu notebook, tranquilo Mas jogos dessa geração mais pesados Como por exemplo, um Battlefield 4 Vamos ver outro aí Dark Soul, que vai lançar o 3 Esses jogos mais parrodões Não vai rodar legal no seu notebook E mesmo que rode, você vai forçar ele demais Com o tempo você vai ter problema de hardware nele Notebook não serve para jogo Tirando a extensão do Alienware Mas mesmo assim Cooper, eu já tenho notebook e eu quero jogar Tem jogos que rodam no seu notebook Como por exemplo Deixa eu pôr aqui Minecraft League of Legends MOBA Jogos de MOBA geralmente são jogos leves Seu notebook aguenta jogar Rodar, desculpa Aguenta rodar Esses tipos de jogos Outro jogo de MOBA Heroes of Storm Você vai conseguir jogar Terraria Terraria é um jogo que roda Você vai ter que ficar nesses jogos mais leves Entendeu? Não que não sejam legais Porque serem mais leves Mas você vai ter que ficar nesses tipos de jogos Para não comprometer o hardware do seu notebook Certo? Então respondendo Não, notebook não serve para jogo Tá? Na minha opinião não serve Eu arrumo notebook todo dia Muita gente traz notebook ali com Chip set Com problema Por quê? Porque forçou demais Ah, e se eu coloco aquela tábua com Coolers embaixo do notebook Para manter ele resfriado? Não é a mesma coisa, gente Põe na cabeça Vai gastar dinheiro Compre um desktop para jogar Certo? Falei aqui alguns jogos Esses tipos de jogos Como o Terraria Esses Mobas Rodam em notebooks Não em todos, inclusive Tá? Mas na maioria roda Esses jogos não tem problema Mesmo assim Pode aquecer só máquina Porque como eu disse Notebook não é feito para jogo Certo? Se gostaram da dica Se gostaram do vídeo Por favor, deixem um like Um curtir Se são novos aqui Querem se inscrever no canal Vai ser um prazer Ter vocês aqui como inscritos Estou sempre fazendo vídeo Para ajudar a galera Valeu Muito obrigado E até mais